Aí, Bruno Jaca, os Mini Carmona, eu, Fal, Rima, Calunga, Segura, Madô, Madô você assim, hoje Matou você assim, Matô, Matô, Matou você assim, Matô, Matô, Matou você assim, Matô, Matô você tá me trair, Matô você é bandida, Matô você é bandida, Matô você é bandida, cuidado Matô Diz a Kalunga as Mini Carmona é a minha gang, as mamãs, bongueira força ali Um cala a boca para os cunangas Kuduro se fosse mulher Bruno Jaca seria mulherengo Tejo fazenda de rima Tipo o dinheiro do Bento Kangamba Abraço para o Bistrong Mesmo que não estou no mercado Vou meter o Peter Witt em Quindado Bruno Jaca O procurado tipo a diamba para os clientes A minha chegada vai matar gente O Nenga quer me bifar Na mesma hora esqueceu meu nome Dentro do aquário ficou mudo Outro batom no Kimbanda Para ser como o Bruno Jaca ficou maluco Não usa até nem gás No cultura tem o patente Abraço para o chão quente Abraço para o chão quente Matou você assim, matou Matou você assim, matou Matou você assim, matou Matou você tá me trair Matou você tá me trair Matou você bandida Matou você bandida Matou você bandida Cuidado, matou Meu Deus Mas por que as mulheres são assim Quando você não ama Elas falam mal de ti E quando você ama Elas queiram te trair Eu não queria aceitar Quando Calunga me disse Que tu tá a me trair Parecia um pesadelo Eu falei Calunga tá a mentir A minha gata não é assim Matou, por que? Te dei amor e carinho Hoje me deixaste sozinho Ontem me juraste amor Hoje me trocaste com outro Deus E virei a piada do bairro Exasperta Enquanto eu sou burro Eu vi ninguém me contou Você me traindo dentro do carro Matou Por que? Falta a riba Matou você assim, matou Matou você assim, matou Matou você assim, matou Matou você tá me trair Matou você tá me trair Matou você tá me trair Matou você bandida Matou você bandida Matou você bandida Cuidado Matou Eu vi tu gueto muito quente Pra mexer com o vosso esqueleto Agora na banda tá sim Confia que é tua dama Mas namora com teu amigo Confia que é teu amigo Mas namora com tua dama Matou dizia que me amava No fundo ela me corneava Quando o mocamba me contava Eu até não acreditava Quando o próprio lhe apanhava Eu até abanava a cabeça Criança namora com mais velho Mas vela namora com criança Angola da democracia Jove estuda pra trabalhar Não peça a vida derrubar Será pra escodrecer na cadeia No tempo dos nossos pais Quando estudaram Eles sentaram na lata Outros foram de cinela Mata bicho é metade de pau Angola tá muda Eu vou na escola pra estudar Quando eu sair eu vou trabalhar Mesmo na escada eu vou subir Tá torcendo vão me vendo sempre a subir Abraço para o cipente Eu nem amado Se o futuro fosse uma bola Eu passava o dia a dominar Bruno joga em meu nome Larga o microfone Mando você assim Mando 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 você tá me traí Mando você é bandida Mando você é bandida Mando você é bandida Cuidado Mando Estou muito tempo na batalha Nunca aparece apoio Agradecimento vai Seu se tira tema Paparra aguardar Meu irmão Dani do crime Dizia Galuga Muito obrigado Bruno Jaca A voz do Munir 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto